A lateral da frente do carro ficou bastante danificada. O acidente envolveu o outro carro na avenida Vereador Edmundo Cardilho, em Poços de Caldas, perto de um parque na cidade. Com impacto, o carro que teria causado o acidente foi arremessado na pista contrária. O motorista de 44 anos foi preso por embriaguez ao volante. Ele ainda estaria acompanhado de três crianças. Já o motorista do outro carro, de 23 anos, foi autuado por não ser habilitado. Aí é a imprudência, é o que eu falo. Se não tem carteira, não pode estar no carro, não pode estar dirigindo. Aí você já viu, né? Isso aí é a imprudência que leva ao acidente.